Até os meus 15 anos de idade, eu morei no Rio Grande do Sul com os meus avós. A minha mãe, meu padrasto e os meus irmãos filhos desse padrasto sempre foram de Santa Catarina. Aí com 15 anos eu fui morar com eles lá em Santa Catarina, que é onde o inferno começa. A minha mãe e o meu padrasto eram bem agressivos, falavam em tons mais rudes, eram grossos, brigavam comigo por conta de tudo e os meus irmãos me faziam de escrava, faziam eu limpar, passar, cozinhar, arrumar, tudo. Eles podiam, eu não podia, sempre isso. Eu ficava, nossa, muito chateada, mas o que mais me deixava pé da vida de tudo é que eu era proibida de ligar para os meus avós, que eu fui criada a minha vida inteira, e as minhas tias. Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que, às vezes, conseguir um dinheirinho lá em casa, comprar um cartão, ir para o orelhão para tentar falar com eles. E olha que se eles descobrissem, ataca comia. Ó, para vocês terem ideia de o que aconteceu uma vez, a gente estava na rua, e aí um cara ficou me encarando, sabe? Ficou olhando para mim, eu era super inocente, eu era super inocente. Eu cheguei em casa e levei uma surra. E eu escutei uma frase do meu padrasto, que ela fica na minha cabeça, que eu nunca esqueço o que ele disse. Se você quiser coçar a sua perereca, a gente vai lá para dentro do quarto e eu te mostro como que faz. E, cara, eu não entendia o que ele estava falando, sabe? Eu não sabia, eu era uma menina ainda, ok? Que eu estava começando a gostar, a entender sobre corpo e tal. Mas isso era muito abuso, e eu passava muita raiva dessas coisas. E ele falava isso na frente da minha mãe. E a minha mãe não falava nada, ela aceitava toda aquela situação, sabe? Que é o que mais dói dentro do meu coração de lembrar. E, assim, às vezes eu apanhava, eu nem sabia o motivo, eles não conversavam comigo, eles não me explicavam. Às vezes era culpa do outro e eu estava apanhando. Então, eu sempre carreguei essa culpa dentro de mim. Até que, uma vez, eu expus toda a situação para uma filha do meu padrasto. Expliquei para ela o que estava acontecendo e tal, e ela disse que ia me ajudar a resolver toda essa situação. Falei, perfeito. Aí, beleza, chegou o dia em que a minha mãe começou a trabalhar. E, cara, ela começou a trabalhar. E, a partir de então, eu passei a ser mais escrava ainda dos meus irmãos, porque não tinha o serviço braçal dela ali para estar me acompanhando todos os dias e fazendo as coisas, dividindo as tarefas domésticas. Então, isso me sobrecarregava. Eu já estava saturada daquela situação. Até que, um dia, era feriado e minha mãe teve que trabalhar do mesmo jeito. E, como sempre, os meus irmãos podiam sair e eu não. Então, o que aconteceu? Eu fiquei em casa e eu lembro que eu estava fazendo os meus serviços de casa mesmo. E eu estava lavando vasilha, estava com esponja na mão, sabe? E o meu padrasto chegou e eu estava sozinha com aquele animal. E aí, ele pegou e falou assim, passa um café para mim. E aí, eu falei, tá bom. Quando eu passei por ele para pegar a borra, gente, eu estava assim, lavando vasilha. E, naquela época, eu era muito inocente. Eu não tinha contato com homem, eu nunca tinha beijado ninguém, não tinha ficado com ninguém. Eu era uma inocente, sim. Eu peguei a espuma que estava suja da minha mão e passei assim nele, sabe? Brincando. Nossa, para quê? Ele veio atrás de mim, começou a pegar a esponja, começou a esfregar a esponja nas minhas partes íntimas. Foi horrível. Falando para ele, para, para com isso, eu estava brincando com você, para com isso. Cara, ele me levou para o quarto. Eu corri, na verdade, né? Eu saí correndo, eu tentei fechar a porta, ele não conseguiu, eu não consegui segurar a porta, ele conseguiu entrar. E ele foi e me jogou em cima da cama. E ele subiu em cima de mim. Quando ele subiu em cima de mim, gente, sério, eu gelei todinha. Eu comecei a perder as minhas forças, a perder a minha voz, a perder completamente o sentido do que estava acontecendo. Graças a Deus que está no céu, meu irmão entrou gritando, pai, me dá dinheiro para comprar pipa. E na hora que ele entrou, ele viu o pai dele saindo de cima de mim. E ele perguntou, uai, o que está acontecendo? E o pai dele disse, não, nada, deixa eu te dar o dinheiro. E aí, naquele momento, ele olhou para mim assim, perguntou se estava tudo bem. E aí, eu segurando o choro, comecei a falar para ele que não estava tudo bem. A gente saiu dali, eu contei tudo para o meu irmão, falei para ele o que estava acontecendo, que eu estava com muito medo. E aí, pedi para ele, para ele me ajudar a denunciar. Ele disse para mim que ele não ia conseguir fazer isso, porque era o pai dele, ele não conseguia ir contra o pai dele. Porém, que eu não podia ficar ali, que eu precisava de dar um jeito, precisava solucionar. E saí fora daquele lugar, porque ninguém podia segurar ele. Todo mundo sabia disso, ninguém tinha forças contra o meu padrasto. E aí, esse dia, eu peguei e liguei para a filha dele, que eu já tinha pedido ajuda. E aí, ela disse, não, vem para cá, que fica aqui em casa. E eu fui para lá, e no mesmo dia, ela conseguiu arrumar um emprego para mim, graças a Deus. Só que aí, ela me apresentou o cunhado dela, o irmão do namorado dela. E eu comecei a namorar com ele, e ele começou a me ajudar também. Deixando eu dormir na casa dele, me ajudando financeiramente, com comida, com essas coisas. Até que chegou um momento que eu não queria mais, sabe? Porque, cara, eu era virgem, todo mundo que parece que passava por mim, queria aproveitar de mim, queria só isso, sabe? Queria ter relação, e eu, sei lá, não estava preparada para esse momento, e tudo voltava, tudo era isso. Fui ficando muito mal, e eu lembro que eu falei que não queria mais. E aí, a filha do meu padrasto começou a me ameaçar. Se você não ficar com ele, é melhor você voltar para sua mãe, você volta para sua casa, porque eu estou tentando te ajudar, você não quer ser ajudada. Tipo assim, como se eu perder minha virgindade fosse a forma de eu estar pagando por estarem me ajudando a não ser abusada dentro de casa. E aí, eu fiquei muito chateada, no outro dia eu fui para a escola, e eu pensei, eu não posso voltar para lá, eu não posso voltar para lá. E eu pedi ajuda para uma colega da escola. Falei para ela o que estava acontecendo, falei para ela que estava sofrendo, que eu tinha corrido de casa, que eu tinha corrido da casa desse cara. E aí, ela pegou e me apresentou também um amigo dela. E aí, eu conheci ele, e no mesmo dia eu saí da escola, fui para a casa dele, e enfim, a gente ficou junto, ele me ajudou, ele fugiu comigo. Hoje tem sete anos que a gente está junto, a gente hoje mora em Joinville. Tenho dois filhos dele, graças a Deus, tem nove meses que a gente está aqui em Joinville, que a gente tem nossa vida. A gente saiu de Palhoça, Santa Catarina, e viemos para cá, graças a Deus, estamos muito bem, estamos muito melhores, muito saudável. Eu fico muito feliz de Deus ter me dado a oportunidade de ser feliz com uma pessoa que vale a pena. Minha mãe, eu tentei conversar com ela algumas vezes, mas é impossível, cara. Ela tem uma mentalidade muito fechada, não consigo, sabe, ter papo com ela, concordar com o machismo da família, o machismo que ela mesma vive, que ela prega, aquilo não é para mim, eu não sou esse tipo de pessoa. Meu padrasto, graças a Deus, eu nunca vi, nunca mais eu vi meu padrasto, nunca mais coloquei meu pé na casa dele, sabe? Às vezes eu me sinto culpada de desejar que ele parta dessa terra o mais rápido possível e da forma mais dolorosa para ele aprender a lidar com as atitudes dele, sabe? Com tudo que ele faz. Eu sei que é errado eu tenho esse pensamento, eu tenho que perdoar isso que aconteceu, mas é muito forte dentro de mim, ainda mais que eu sou mãe e que eu tento fazer completamente diferente. Mas eu agradeço a Deus de ter conseguido sair dessa família e ser feliz como eu sou hoje. Oi, Mekettes, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque tem vários reflexos que a gente pode fazer uma análise, né? Um dos reflexos principais é realmente o patriarcado que ela vive dentro da casa dela, dela ter sido, primeiro, que ela foi criada pelos avós a partir de 15 anos de idade, você já não é mais uma criança, você já entende muitas coisas, você ser proibida de ter contato com esses avós é muito difícil, né? Ela fala que os avós tentaram ajudar, que as tias tentaram ajudar, mas que ela seguiu o caminho dela, né? Que foi a melhor escolha que ela teve, a melhor decisão. E esse patriarcado, ele acontece até hoje em muitos lugares, e exatamente esse tipo de homem que manda na família, que cuida da mulher, que coloca o dinheiro dentro de casa, muitos acreditam que eles têm poder sobre o outro, né? Não, eu mando, então você tem que, eu posso infringir, eu posso te abusar, eu posso fazer isso. E não pode ser visto assim, uma coisa é a responsabilidade que essa pessoa tomou, ela trabalhou, ela escolheu casar. Quando você casa, você tem responsabilidades financeiras, isso não se paga com um abuso sexual, não se paga com uma exploração doméstica, entendeu? A gente tem que ter noção das coisas. Então foi muito bom ela ter conseguido sair, e o segundo reflexo que é doloroso é dessa cunhada, né? Tipo, o pensamento dela de, tipo, querer se livrar da garota, tipo, vendendo o corpo dela pra outro ser. Tipo, você tem relação e ele faz o que você quer. Essa troca, ela dói, ela machuca, e muitas das vezes ela não dá certo, né? Eu acredito que tem que ter cumplicidade, tem que ter amor, tem que ter carinho, e principalmente empatia pelo ser humano, pelo outro, pela dor do outro, entendeu? Se colocar no lugar do outro é sempre muito importante. Fica aí esses reflexos, deixa nos comentários se você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha e se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Oi, hoje eu vim contar pra vocês uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos de idade. Eu cresci numa comunidade em Recife. Sou filha de mãe solo, meu pai nunca nem me registrou. A minha mãe sempre foi muito trabalhadeira, mas também foi muito namoradeira. Ela me deixava na casa dos meus avós pra ir trabalhar e ficava dois, três, quatro dias sem me buscar. Porque do trabalho ela ia pra casa de algum namorado, ou pra casa de alguma amiga, ou pra alguma festa, e acabava que nem dava notícias. Eu ficava na casa dos meus avós. Era bem próximo da nossa casa. O meu avô sempre foi muito matuto. Aquela pessoa machista que defende o homem com unhas e dentes. Não interessa o quanto o homem esteja errado, ele defende o homem e a mulher é errada e foi feita pra servir. Não sei por que que a minha avó se casou com ela. Ela não se lembra, porque hoje minha avó tem Alzheimer. Ela não lembra de nada. A gente sempre tem que ficar repetindo pra ela as coisas, mas tudo bem, a minha avó sempre foi um doce. Mesmo sofrendo na mão do meu avô, ela sempre foi um doce. Na casa da minha avó e do meu avô, era uma casa na frente e uma casinha atrás. Era tipo um quarto sala e banheiro no fundo. E ali morava o meu primo mais velho, que trabalhava em segurança. Pra ser sincera, não sei. Trabalhava de segurança, saía sempre às seis da tarde, chegava sempre umas oito, nove horas da manhã. Eu estudava de manhã. E eu já ia andando pra escola sozinha e voltava, porque a escola era no bairro, era bem pertinho. Sempre foi uma menina muito tímida, muito calada. A minha mãe nunca foi minha amiga, nunca foi de conversar comigo, sabe? Me explicar sobre as coisas da vida. Tudo eu tive que descobrir sozinha e com o tempo. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu tinha acabado de chegar da escola. Eu almocei. Eu tava brincando na área da minha avó, tranquila, como uma criança normal. O meu primo já tinha chegado do serviço. Quando eu chegava da escola, ele já tinha chegado em casa. E ele me convidou pra gente assistir um filme. Eu achei aquilo muito legal, porque eu sempre fui uma menina muito carente, principalmente de família e pai, né? Amor paterno. Então, eu fiquei muito feliz. Eu tratava ele como se ele fosse um irmão mais velho. E quando eu entrei no cômodozinho dele lá, que ele colocou o filme, a primeira coisa que ele fez estranha, ele trancou a porta e colocou a chave dentro da roupa dele, na parte íntima. Eu achei aquilo muito bizarro. Mas eu continuei fingindo que nem tinha visto aquilo acontecendo. Depois, ele começou a fazer uma massagem no meu pé. E eu achei estranho. Só que aí ele começou a falar umas coisas meio ridículas, né? Como do tipo, que eu era linda, que eu era gostosa, que eu tava virando mulher. Tipo, eu não tava virando mulher. Eu tinha 11 anos de idade, sabe? E ele começou a falar que sempre quis me beijar. Tipo, como? Ele tinha 26 anos e eu 11. Como que ele queria me beijar? Aquilo era ridículo. Mas tipo, quando eu tentei sair, ele começou a me puxar. Ele começou a me apertar. Ele começou a apertar minhas partes íntimas. Ele começou a passar a língua dele na minha boca, na minha cara, no meu corpo. E eu comecei a chorar. E ele falava assim, não chora, priminha. Eu tô aqui pra cuidar de você. Eu falava, para, mas eu não quero isso. Eu não quero. E ele vinha, puxava o meu cabelo. E eu lembro da cena que eu tentei correr. E tipo, ele puxou o meu pé. E quando ele puxou o meu pé, eu caí, eu bati o queixo na hora. Doeu tanto que eu cheguei. Eu fiquei zonza. E ele me pegou e me jogou de novo no sofá. E veio em cima de mim e começou a me beijar e a querer tirar minha roupa. E eu comecei a não saber se eu chorava, se eu chorava, se eu... Eu não sabia o que fazer, sabe? Eu tentava sair por baixo. E ele me pressionava com as pernas dele, com os braços. Eu fiquei com muito medo. Teve um momento que eu saí correndo. Ele me puxou com tanta força que ele relaxou a minha blusa. Sabe? No que ele relaxou a minha blusa, eu tentei correr pro banheiro. Ele pôs o pé. E aí, ele começou a fazer várias coisas ali dentro. Ele ligou o chuveiro. Ele começou a falar pra gente tomar banho. Falando pra ele que não queria. E ele me forçou a tirar a minha roupa e começou a querer me dar banho, brincando comigo. E eu chorando, perguntando por que ele tava fazendo aquilo. Que eu tava com muito medo. Pra ele parar. E ele disse que ele não ia fazer nada pra me machucar. Que ele me amava. Que ele ia cuidar de mim. E que ele ia me dar um trato. Que ele ia me ensinar o que era ser homem. O que era homem na minha vida. Que isso era normal. Que uma hora isso ia acontecer. Que com todas as meninas isso acontece. Mas eu sabia. Por mais que minha mãe nunca conversou comigo. E eu, tipo, com 11 anos ainda, não tinha tido aula de educação sexual na escola. Eu sabia que o que ele tava fazendo não era certo. A partir do momento em que eu me sentia com medo. Se eu tava com medo, não tava legal. E se ele tava tocando em partes que ninguém tocava além de mim mesma. Nem minha mãe me dava banho. Então, eu sabia que aquilo não era certo. E tava me machucando. A partir do momento que eu falava pra parar. E ele ria da situação. Aquilo me assustava muito. Enfim, ele me deu banho. Ele me puxou. E ele fez o que ele fez comigo, sabe? Tipo, ele acabou conseguindo vencer pelo cansaço. Eu fiquei sem reação. Eu fiquei sem saber o que fazer. Meu avô não tava em casa. A gente tava trancado. E ele falava assim pra mim. Se você quiser sair, é só você colocar a mão aqui, ó. E apontava pra parte íntima dele. Falava, é só você pegar aqui. Que eu consigo te dar a chave. E eu abro pra você sair. Se é o que você quer. Mas eu sabia que eu não podia colocar a mão lá. Porque era o que ele queria mesmo, sabe? E ele aproveitava pra fazer o que ele quis. Enfim. Chegou um momento em que ele me puxou, assim, pelo cabelo. Me pôs debaixo do chuveiro. E começou a... Eu fiquei toda encharcada, toda molhada. E ele começou a falar muita coisa, assim... Sabe? Tipo, sexual pra mim. E depois ele queria eu me secar. E ele começou a brincar comigo como se eu fosse uma boneca. Depois ele me levou lá pra sala de novo. Pra sala quarto dele. E eu senti muita dor. Eu senti muita dor. Muita dor. E eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito abalada. Fiquei muito mal. E eu não tive forças nem pra gritar. Eu fiquei tão sem reação. Que eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia pensar em ninguém. Sabe? Eu não conseguia pensar em nada. Tipo, eu queria morrer. Eu queria fechar os meus olhos. E, tipo, nunca mais abrir. Nunca mais. Era só o que eu desejava naquele momento. E aí, depois... Ele terminou o que tinha pra fazer. E falou que ia dormir. Porque ele tava cansado. Realmente ele tava cansado, né? Depois do tanto que ele teve que correr atrás de mim. Naquele cubículo da casa dele. Depois de tudo que ele teve que fazer. Depois dele brincar pra caramba. Com certeza ele gastou energia, né? E eu fiquei lá. Me latejando de dor. Tava péssima. Eu não conseguia fazer nada. Eu fiquei agachada. Com as pernas cruzadas. Num cantinho do quarto. E ele dormiu. Ele virou pro lado e foi dormir. E começou a falar assim pra mim. Deita aqui. Dorme comigo, priminha. Agora vamos assistir o filme. Tipo, como se nada tivesse acontecido. Ele passava a mão no meu rosto e falava. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas não tava tudo bem. Aquilo tava acabando com o meu psicológico. E eu comecei a ficar, tipo. Não tá tudo bem. Não tá. E ele falou pra mim assim. Você sabe que o vovô aprova, né? Isso aqui. E a minha avó, ela nunca vai lembrar. Você vai ter que falar. E amanhã você vai ter que falar de novo. E depois falar de novo. E a sua mãe? Qual foi a última vez que ela veio te buscar? Cara, ninguém cuida de você. Ninguém te ama de verdade. Eu te amo. Eu quero você pra mim. Fica comigo. Eu fiquei, tipo. O que que esse cara tá falando? Eu era muito pequena. E era muita informação pra minha cabeça. Então, eu fiquei muito abalada. E aí, eu lembro que como ele virou pro lado e foi dormir. E como ele tirou a roupa pra poder abusar de mim. A chave tava lá no chão. Aí eu peguei a chave. Abri a porta. A minha avózinha, tadinha, tava lá no quarto dela. De boa. Assistindo a novela dela. E eu, tipo. Eu não sabia o que fazer. Eu tava toda descabelada. A minha roupa tava relaxada. Porque ele me puxou. Então, tava tudo relaxado. Eu tava com algumas marcas, assim, de mão no meu braço. Tava vermelho ainda, né? Com os dias, foi ficando roxo. Eu precisava de conversar. Eu precisava falar. Eu precisava, tipo, chorar. Pelo menos chorar. Porque eu queria... Eu queria sair de onde eu tava. Então, eu saí correndo. E fui pra casa de uma amiga. Que era bem próximo da minha casa. E como eu disse, eu nasci na comunidade em Recife. E o pai dessa amiga, ele, tipo, é bem respeitado na nossa comunidade. Porque ele comanda ali. Ajuda ali no comando das bocas. Coisas do tipo. Com armas, com drogas. Essas coisas. E aí, eu cheguei na casa dela. Eu tava horrível. Eu tava com o cabelo assim. Todo assim, sabe? Todo estressalhado. Eu tava com a minha roupa toda... Toda esticada. Eu não sei nem como que a minha avó não percebeu. E não perguntou, sabe? Eu acho que ela pensou que eu tava brincando de alguma coisa por aí. E aí, quando eu cheguei, que ela me viu naquela situação. Ela falou, amiga, o que que foi? E na hora, a mãe dela já me viu. E já me catou. E já me pôs pra dentro. E eu desabei a chorar. Eu não conseguia falar. E aí, a mãe dela falou, eu vou chamar o seu pai. O pai da minha amiga. E eu tava com muito medo. E aí, o pai dela veio. Aí, quando o pai dela veio, que me viu naquela situação, já perguntou. O que que aconteceu? Quem fez isso com você? Eu só sabia chorar e chorar e chorar. E aí, ele... Ele veio pra perto de mim. Eu já tava com tanto medo de homem que eu não queria nem que ele me tocasse. E aí, a mãe dela, que me abraçou muito. A minha amiga me abraçou muito. E aí, a mãe dela me levou pro banheiro. E quando ela tirou a minha roupa, ela viu que tinha sangue, que tinha seme. Que eu tava machucada. Que eu tava, né? Que tinham abusado de mim. Só que nunca imaginavam que tinha sido o meu primo mais velho. Pensaram que, tipo, tinha sido qualquer outra pessoa. Menos alguém da minha família. Sempre foi um menino muito doce. Sempre foi um menino muito caladinha. Sempre foi um menino muito certinha. Sabe? Eu nunca quis tomar rumos diferentes na vida. Eu queria... Sempre quis, tipo, estudar, trabalhar, formar, casar. Sempre foi uma menina muito centrada. Então, ninguém entendeu, né? E aí, eu comecei de pouco a pouco explicar, assim, que... Que eu tava... Eu não sabia como falar, né? Então, bem devagar, eu falei. O meu primo me trancou na casa dele. E ele fez um monte de coisa. E ele quer de novo. Ele quer ficar comigo. Ele disse que ninguém me ama. Ele disse que... Ele fez e depois ele queria que eu ficasse deitada com ele como se fosse namorada dele. Eu tô com muito medo. Eu... Eu falei, assim, muito embananado. Aí, o pai dela falou, fica aqui. Fica calma. Toma um banho. E fica aqui. Eu tomei um banho. A minha amiga me emprestou uma roupa. E elas ficaram abraçadas comigo. Me falaram muitas palavras de prosperidade, de amor. Falaram que eu sou linda. Que me amam. Que não é culpa minha. Que isso ia ser resolvido. Que ele não ia me tocar mais. Que eles iam resolver isso. Que eu era forte. Sabe? Tipo, falaram várias coisas pra tentar amenizar o meu psicológico. Que tava muito abalado. Eu tava com medo de tudo. Eu comecei a dar, tipo... Síndrome do pânico, sabe? E aí, foi nesse momento que... Eu fui acalmando. Eu acalmando. E eu dormi. Eu lembro que eu acordei gritando. Eu acordei, tipo... E foram atrás de mim. Falaram, o que que foi? Calma, calma. Você tá aqui. Você tá bem. Não vão te fazer mal. E eu, tipo... Com muito medo. Com muito medo. Aí, quando eu acordei... O pai dela falou e falou... Você tá mais calma? E eu falei que sim. Aí, ele disse... Você consegue, mais ou menos, falar o que que aconteceu? Aí, eu falei... Eu tava brincando. Meu primo me chamou pra assistir um filme. Aí, ele trancou a porta. Guardou a chave dentro da roupa dele. Começou a me tratar como se eu fosse um boneco. Ele brincou de me jogar pra cima e pra baixo. Ele tirou minha roupa. Ele me deu banho. E depois, ele me levou lá de volta pra cama. E ele acabou fazendo o que ele fez comigo. O que me machucou muito. E eu peguei na minha parte íntima pra ele entender o que que tava acontecendo. Ele falou... Mas ele... Então, ele fez. E a mulher dele falou assim... Amor, ele fez. Eu vi a parte dela. Eu ajudei ela a tomar banho. Tinha sangue. Tinha seme. E ela tá machucada. A gente tem que levar ela no médico. A gente tem que ir no hospital pra poder dar um remedinho pra ela. Porque lá na comunidade, não tinha como chamar a polícia pro meu primo, né? Não é assim que eles resolvem lá. E foi quando o marido dela falou... Ele sabe que aqui não se resolve assim. Como que ele teve coragem? E a mulher dele falou assim... Eu acho que ele, o primo, não acreditou que eu contaria. Porque eu era muito calada. Então, na cabeça do meu primo, ele abusou de mim. Porque ele acreditou que eu não teria coragem de falar pra ninguém. Entendeu? Que eu ia voltar ali pra casa da minha avó. Ia tomar um banho. Amanhã, ele ia fazer de novo. E depois de novo, de novo. E, tipo, eu ia ficar calada. Entendeu? Por isso que ele fez com tanta confiança. Porque ele sabe que polícia, ninguém ia entrar lá. E eu não teria coragem de contar isso pra ninguém. Só que aí, naquele momento, o cara falou assim... Olha pra mim. Aí eu olhei e falei assim... Você quer que a gente dá um filho no seu primo? E era uma decisão muito forte pra uma criança de 11 anos. Que tinha acabado de ser abusada, né? E eu só balancei a cabeça que sim. Porque eu era ele. Eu era eu. Eu sabia disso. Eu sabia que eu não podia voltar mais pra casa da minha avó em paz. E sabe qual que é o pior? Eu sabia que se o meu avô soubesse... Meu avô não ia me defender. Ele ia falar que a culpa foi minha. Que talvez era a roupa que eu tava usando. Como ele defendia homem com unhas e dentes. E o meu primo era o filho que ele não teve. Então, ele ia defender o meu primo com tudo. E foi quando eles entraram lá em casa. Na casa da minha avó. Entraram lá na casa do meu primo. E a gente só escutou um. Pá, 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 pá. Foram cinco tiros. Cinco tiros. Eles mataram o meu primo. Na cama que ele tava dormindo. No mesmo lugar que ele abusou de mim. Do mesmo jeito. Na mesma posição. Pra mim foi um alívio. Quando eu escutei os tiros do meu coração. E às vezes ainda escuto. Às vezes eu sonho com isso, sabe? E, bom. Depois disso. Ninguém quis discutir, né? Porque... Sabiam que com os caras... Os comandantes ali. Ninguém ia bater de frente com eles. E também sabiam que se o meu primo fez. Pra ele ter sido morto. Alguma coisa ele fez. Né? Então, muitas pessoas me emprestaram solidariedade. A comunidade inteira ficou sabendo. E aí, quando a minha mãe ficou sabendo. Ela veio. Aí ela agradeceu a vizinha. E me levou no hospital. Foi tudo muito seca, assim. Ela não dialogou comigo. Ela só perguntou como é que eu tava. Me levou no médico. Mandou eu tomar o remédio. Sabe? Tipo, falou que ia me levar no psicólogo. Me levou. Mas ela não falava nada. Ela não explicava nada. Ela não conversava nada. E... Foi muito ruim tudo isso. A minha avó, coitada. Ela chorou, mas... Sabia que o meu primo tinha morrido. E por mais que a gente explicasse pra ela porquê. Ela não lembrava. Então, a gente preferiu nem contar, sabe? O que que aconteceu? Já o meu avô... O meu avô ficou muito magoado comigo. Ele ficou muito chateado comigo. Na cabeça dele, a gente podia ter resolvido de outro jeito. Mas eu sei que ele não ia resolver de outro jeito. Eu conheci a índole dele. Eu era uma criança, mas eu sabia que ele não ia conseguir resolver o meu problema. Ele ia passar pano pro meu primo. Foi muito melhor o meu primo ter morrido. Porque me livrou de... Muita coisa. Eu agradeço muito, muito, muito aos caras da comunidade que me defenderam. Que foram o meu pai ali naquele momento, sabe? Porque eu nunca tive, então... Eles me trataram como se fosse. Eu nunca mais quis ficar na casa da minha avó igual eu ficava. Minha mãe, pra ir trabalhar, eu preferia ficar sozinha em casa. E às vezes eu ficava lá na casa dessa amiga. Porque a mãe dela me acolheu como se fosse minha mãe. Na verdade, ela me deu mais apoio que a minha própria mãe. E a minha amiga como irmã pra mim. Até hoje a gente tem muita amizade. Hoje eu sou uma menina, assim... Que dói falar sobre isso, mas eu tento apagar da minha cabeça. Eu procurei uma igreja. Eu aceitei Jesus. Eu entendi porque ele veio à terra. E às vezes eu até esqueço dessa história. Pra tentar ser feliz. Eu estudei. Eu arrumei um trabalho. Com o meu trabalho eu comecei a fazer faculdade. Com a minha faculdade eu comecei a estagiar. E aí tudo foi fluindo com muito... Com muita, assim... Com muita luz, sabe? Deus foi muito bom na minha vida. Eu sei que não foi culpa minha o que aconteceu. Eu era criança inocente. O meu primo que abusou dos limites, sabe? Foi ele que deveria ter consciência. Era ele o homem. Era ele o adulto, né? Era ele que tinha responsabilidade do que estava acontecendo. Mas hoje eu sou uma menina tranquila. Eu sou uma menina... Continuo sendo tímida, calada. Mas eu sou extremamente grata. Extremamente grata a todos aqueles que me prestaram solidariedade. Aqueles que estiveram do meu lado. Aqueles que falaram coisas boas, prósperas, produtivas pra mim. E aqueles que incentivaram, ensinaram, trouxeram pra dentro da nossa comunidade o assunto. Porque quando aconteceu isso comigo, as pessoas ali, os comandantes da boca, começaram a pegar as próprias pessoas da comunidade que estudavam psicologia e tal. Tudo pra me tratar. Todo mundo da comunidade, sabe? E começaram a fazer vários tipos de palestras sobre abuso sexual infantil, né? E ali dentro da comunidade foi a forma que a gente incentivou e conscientizou não só as crianças, como os pais também a dialogarem, a entenderem esse assunto. E também a saberem que se caso isso acontecesse novamente dentro da comunidade, ia ser morte sem pensar. Entendeu? Porque eles não aceitam e ponto. A justiça deles é assim que é feita. E hoje eu vim compartilhar com vocês a minha história, a minha experiência. Pra aquelas pessoas que passaram por abuso sexual infantil, acreditarem que a culpa não é sua. Entendeu? Você é a criança, é um adulto que deve te defender. Não tenha medo de contar. Não tenha medo mesmo. Porque foi a minha coragem de pedir ajuda e pedir socorro, que não permitiu que isso voltasse a acontecer. Eu fiz tratamento. Eu consegui sim tirar aquele peso que eu carregava do meu coração. Hoje eu sou muito feliz. Eu sou uma pessoa, assim, tranquila. E continuo seguindo os meus princípios e todos os meus propósitos. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Dia 18 de março foi o dia da conscientização do abuso sexual infantil. Então, eu espero que vocês compartilhem esse vídeo. Pra as pessoas poderem entenderem que uma criança, ela não é responsável por esse ato. Se você passou por isso, você não é culpada. Pais, mães, falem com seus filhos. Abram a cabeça deles. Abram a sua cabeça pra abrir a cabeça dos seus filhos. Criam uma proximidade, uma amizade com seus filhos. Tá bom? Pra não deixar com que isso aconteça. Porque, infelizmente, a maioria das vezes acontece com pai, tio, avô, primo. E é isso. Se você já passou também, deixe nos comentários. Me manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. A condição dentro da minha casa sempre foi muito humilde. Eu, a minha mãe e o meu irmão mais velho. Porque o meu pai, ele quase nunca tava em casa. Ele vivia sendo preso. Ele saía. Ficava três meses fora da cadeia. Mas, logo, voltava a fazer qualquer coisa que fosse preso novamente. Com o tempo, eu fui crescendo. Minha mãe tinha que trabalhar. Ela sempre foi muito guerreira. Sempre foi uma mulher muito batalhadora. E ela trabalhava de doméstica pra sustentar a casa. E, de fato, sustentava muito bem, tanto eu quanto meu irmão. As contas e tudo. Infelizmente, não tinha como contar com meu pai. Nesse período, minha mãe teve que colocar eu e meu irmão numa creche escolinha. Já tava, mais ou menos, com uns quatro, cinco anos de idade. Eu não lembro, ao certo, como que tudo isso aconteceu e como foi. Mas, eu lembro que foi após essa rotina que tudo veio acontecer comigo. Minha mãe, ela tinha que trabalhar. Ela tinha que estar no serviço às seis horas da manhã. E, por conta dela ter que sair muito cedo, não tinha como ela levar eu e meu irmão. Então, o meu avô, o pai do meu pai, ficou com essa responsabilidade. Ele que levava a gente pra escola, ele que buscava. E, muitas das vezes, era ele que acordava a gente de manhã e pra trocar o uniforme. E, consequentemente, começaram as coisas diferentes. Diferentes porque o meu avô era muito amoroso comigo. Ele era muito carinhoso. Ele era muito bom. Mas, as carícias dele me incomodavam. Porque ele pedia pra eu não contar pra ninguém. Ele falava pra eu não contar pra minha mãe. Ele falava que a minha mãe ia brigar comigo. Que ela ia ficar com raiva de mim. Que ela ia até morrer. Eu não entendi o que ele tava dizendo. Mas, eu entendia que eu tinha que respeitar aquilo. Até porque eu tinha que respeitar os mais velhos. Com o tempo, isso foi passando. E foram ficando cada vez mais frequentes os abusos. Eu não quero entrar em detalhes do que ele fez comigo. Porque isso me faz mal. Eu não tô preparada pra falar isso abertamente. Mas, foi durante muitos anos. Quando eu tinha 12. 12 anos de idade. Foi quando eu já sofria muito com isso. Eu queria correr. Eu queria ir embora. Eu queria gritar. Eu queria fugir daquela situação. E eu não conseguia. Eu entendia que o que o meu avô fazia era abuso. Não só físico, como psicológico. Eu aprendi nas palestras da escola. Mas, com que força que eu poderia chegar e pedir pra ele parar? Meu avô me dava de tudo. Ele fazia de tudo pra mim. Me comprava os melhores roupos, brinquedos. Tudo que eu pedia, ele me dava. Mas, eu pagava um preço alto por isso. Bem alto. Tanto que, teve uma vez que ele veio. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E ele se desesperou. Ele não queria me ver chorando. Ele queria me ver bem. Me ver feliz. E ele tinha medo de alguém chegar. E ele não ter como explicar por que eu tava chorando. E foi ali que eu comecei a perceber que eu tinha forças pra lutar contra ele. E num segundo momento, quando ele veio pra cima de mim. Ele tava tentando me agarrar, me beijar. Eu não suportava mais aquela situação. Tava irritada já com ele. Eu tava me sentindo mal. Eu não aguentava mais. Eu gritei. Para! Para! E foi quando ele desesperou. E tentou me segurar. Segurar meu rosto. E ele ficou muito preocupado com alguém que viesse, visse, falasse. E eu falei que a próxima vez que ele me tocasse, eu ia gritar. Eu ia falar pra todo mundo o que ele tava fazendo comigo. Eu ia contar pra todo mundo que eu não tava mais nem aí. Se minha mãe ia morrer ou não. E foi quando ele ficou com muito medo. Ele tentou me acalmar. Pediu pra eu parar. Pediu pra ter calma. Pra eu não precisar ser desse jeito. E foi ali que eu percebi. Que eu tinha forças. E que eu não ia mais deixar ele fazer o que ele queria comigo. Porque eu me sentia muito mal. De permitir isso acontecer. Mas eu não sabia me defender. Foi ali que tudo começou. Eu carreguei essa dor. Porque foi muito difícil ele me respeitar. Foi muito difícil entrar na cabeça dele. Que ele não podia mais fazer aquilo comigo. Foi muito difícil ele aceitar que ele não tinha mais como fazer isso comigo. Que eu tinha criado voz. Que eu tinha criado força. Entende? E ele sofria com isso. Esse é o mais bizarro. Eu me afastei totalmente. Totalmente. E quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos de idade. Eu guardava isso pra mim. Ninguém nunca soube. Ninguém nunca soube. Meu pai na mesma rotina de ser preso e ser solto. Ser preso e ser solto. E eu senti falta daquela figura paterna na minha vida também. Um dia eu tava deitada no meu sofá. Quando eu abri os meus olhos e eu não tava em mim. Tava um branco. Parecia que eu flutuava. Parecia que eu não tava ali. E o meu pai apareceu pra mim. E ele falou pra mim que ele tinha que ter me deixado. Mas que ele sempre estaria ali de cima cuidando de mim. E aí eu despertei. Naquele momento eu entrei em desespero. Eu comecei a tentar ligar pro presídio. A falar com a minha mãe. Ia tentar explicar o que que tava acontecendo. E depois de uma semana que eu tive esse sonho. Exatamente sete dias depois. Veio uma notícia de que o meu pai tinha sido assassinado. Lá dentro do presídio. E ele foi velado. Nem foi velado. Ele não teve direito a um velório. Não teve direito a família se despedir dele. Ele foi enterrado como um indigente. E eu sofri muito de não ter conseguido despedir dele. Foi um momento que eu precisava muito do meu pai. E ele não tava. Mas teve um momento assim que ele saiu antes dele morrer. Que foi bem quando eu tava me despedindo assim dessa fase com meu avô. Que eu tava quebrando esse ciclo. Meu pai saiu por um período. E ele me amou muito. Ele era um cara muito carinhoso. Muito amoroso. Muito bondoso. E ele foi o pai que eu queria ter. Então eu guardo esse mínimo de momento que eu tive com ele. Sabe? E ele não ficou sabendo o que aconteceu. Mas ele lutava pra demonstrar amor pra mim. E isso é o que eu guardo dele. Já depois que ele veio a óbito. Eu não aguentei suportar a dor dentro de mim. Eu sofria. Eu tava começando a beber álcool. Eu já tava com 14 anos de idade. Viciada em álcool. Me mutilando. Sem encontrar sentido nenhum na vida. Me sentindo inútil. Me sentindo fútil. E minha mãe já não tava entendendo o que que tava acontecendo. E eu tentando me matar. Foi aí. Onde eu decidi. Abrir o meu coração pra minha mãe. E decidi. Contar pra ela tudo que acontecia. E quando eu contei pra minha mãe. Tudo que tinha acontecido. Quando eu desabafei com ela. Parece que a gente tirou um buraco que tinha no meu peito. Desde os meus 4 anos de idade. Tinham coisas feridas, abertas. Que não tinham sido cicatrizadas. Da minha infância. E quando eu fui falando. Era como se a gente estivesse costurando essa dor. Sabe? E minha mãe. Ela super me apoiou na hora. Ela me abraçou. Ela sofreu comigo. Ela chorou. Ela desabou. Ela disse que ela tinha morrido um pouquinho. Ela fala que aquele dia ela morreu um pouquinho. Por ter permitido com que isso acontecesse. E não tinha nada que a gente pudesse fazer contra o meu avô. Porque nesse momento. Ele tava no leito de morte dele. Com um câncer de próstata. Então não tinha o que fazer de fato. A gente não deixou a família inteira ficar sabendo disso. Porque era minha vida. E é uma pessoa que... Velha. Que todo mundo tinha uma visão muito boa dele. E era a opinião deles contra a minha. Então eu preferi me curar sozinha disso. E no leito de morte dele. Eu fui lá no hospital. E eu perdoei ele. Mesmo sem ele nunca ter me pedido perdão. Eu liberei o perdão pra ele. Porque eu não gostaria que ele fosse embora. E pensasse que aqui eu tenho raiva dele. Porque eu não tenho culpa do mal que ele me fez. E uma das coisas que eu aprendi demais nessa história. É que eu não posso deixar com que a maldade do outro determine o meu futuro. Hoje eu tenho 30 anos de idade. Eu sou formada em recursos humanos. Eu sou casada faz 5 anos com um homem maravilhoso. Eu tenho uma filha de 2 anos de idade. Eu fiz muito tratamento psicológico. Meu marido sabe do que eu passei. E ele me apoia em tudo que eu faço. Isso é muito importante pra mim. E hoje o que eu quero é proteger os meus filhos. Eu quero proteger. Eu quero dar apoio. Eu quero conversar. Eu quero ter diálogo. Pra sempre. Sabe? Qualquer tipo de situação ameaçadora que essa criança venha passar. Ela possa sentir liberdade suficiente de me contar. E vou passar também a frase que eu mais aprendi com a minha psicóloga. E com toda essa história. O mal que o outro causa na gente não pode determinar o nosso futuro. Não é porque o outro veio. O outro te explorou. Te agrediu. Abusou. Tirou a sua paz que tem que determinar o seu futuro. Isso não é responsabilidade. Isso é responsabilidade dele. Foca em você e se perdoe. Sempre. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Hoje a gente conta a história dessa menina. Que é uma história de superação. Infelizmente, a mãe dela tinha que trabalhar demais. Não conseguiu fazer com que a criança pudesse se proteger. É muito difícil proteger os nossos filhos. Por isso que todo diálogo é bem-vindo. Toda abertura é bem-vinda. Pra você deixar o seu filho sempre aberto. A saber que ele pode contar com você. Se algo estiver doendo. Se algo estiver machucando. Se alguém estiver incomodando. Se alguém estiver ameaçando. Se alguém estiver fazendo brincadeiras que aquela criança não gosta. Ela possa vir e ser aberta com você. E pra criança poder ser sentimental. Ela precisa receber esse sentimento e esse amor. Então, o primeiro papel quem faz é a gente. A gente que dá essa abertura pra vida dos nossos filhos. Que bom que ela aprendeu sobre o perdão. Ela tinha tudo, né? Pra querer destruir a própria vida. Como ela fez com 14 anos de idade. De usar álcool. De tentar se matar. Tem muitos pais que vêem o filho ali pedindo socorro. E fala. Tá querendo se aparecer. Não sabe, às vezes, que tá sofrendo algo debaixo do próprio nariz. Por isso que é tão importante esse diálogo. Que bom que essa mulher conseguiu esperar. Você é uma mulher guerreira maravilhosa. Continue assim. Você é exemplo pra muitas que estão do seu lado. Viu? Se você já passou por isso, me manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.